Bom dia, o Jornal Agora é Sério. Bom dia a todos ouvintes aí. Então, Guttão, hoje é um dia muito feliz para nós aqui da Prefeitura. E agradecer aí a parceria entre Câmara e Prefeitura. Na verdade, vem nos ajudando muito os vereadores, sem ressaltar nenhum, que é um apoio de todos, que está dando uma parceria. Uma parceria e o resultado está aí. Um ônibus circular para a população, que se Deus quiser, vamos estar firme e forte aí. Prefeito, essa é uma conquista a qual a população muito almejava, né? Porque é de extrema importância esse ônibus, esse circular, mais conhecido carinhosamente aqui pela população como Poeirinha, né? Essa é uma conquista através do Legislativo e o Executivo? Exatamente, Guttão, é isso aí. Executivo e Legislativo trabalhando para a população, eu acho que é uma conquista, parece ser simples, mas eu acho que é uma conquista... O ônibus dá muito problema, estrada de terra, mas estamos entrando com o pé no chão, sabendo o que estamos fazendo para tentar manter aí para a população aí. Vamos cuidar firme aí para a população. Tá certo, prefeito. E qual é o custo para a população que vai usufruir dessa condução? Então, Guttão, pensamos muito nisso, junto com a Câmara, conversando, às vezes demorou uma semana a mais, mas o resultado está aí. A população, o custo para a população é zero. A população não vai pagar passagem e está aí, a população é um presente para vocês, da nossa parte aqui do Governo e da Câmara também. Quer dizer então que essa parceria entre o Executivo e a Câmara chegaram a um denominador comum onde a população não vai ter custo nenhum desse ônibus? É, graças a Deus, com o apoio da Câmara, Gutt, que a gente consegue chegar nesse final aí, que é um final feliz, eu acho, para a população, que o ônibus, sem custo, os passageiros não vão precisar pagar passagem. Tranquilo, em 30 dias você está fazendo uma pá de coisa, hein, prefeito? Não vai trabalhar, Guttão, trabalho não para. Você está zica mesmo, hein? Valeu, obrigado.